A Lomocidade Independente de Padre Miguel Está no ar, a magia Vai se espalhar a emoção Vem de carona, mas pela guia Na mocidade, na paz do seu coração Está no ar, a magia Vai se espalhar a emoção Vem de carona, mas pela guia Na mocidade, na paz do seu coração Viajando no céu de fantasia Em meio à inspiração No universo, grito de criação E pra matar a saudade de Pernambu Quanta saudade A sua terra natal Com seu olhar, se cria e cria Seu povo e sua raiz Pernambu, pobre e maravilha Todos no estado, mas pelo maracato, caboclinho Espacia, sagrado e cofão Em seus rituais, o São João Virou Maria, por favor, o prego e o samba Na ponta do pé Maracato, caboclinho Espacia, sagrado e cofão Em seus rituais, o São João Virou Maria, por favor, 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 o São João Vem de carona, na estrela guia, na mocidade ainda bate o seu coração, está no ar a magia, vai se espalhar a emoção. Vem de carona, na estrela guia, na mocidade ainda bate o seu coração, viaja no seu privado. Alô meu presidente, tem nenhuma aspiração no universo, que lido, de criação a mocadia. E pra matar a saudade de Pernambuco, que saudade, a sua terra nadal, com seu olhar, se cria e cria, seu povo e sua raiz. Pernambuco, todos nos esperam, mas temos marco, caboclides espaciais, o cará do Pão, em seus rituais, o São João. Pernambuco, todos nos esperam, mas temos marco, caboclides espaciais, o cará do Pão, em seus rituais, o São João. Pernambuco, todos nos esperam, mas temos marco, caboclides espaciais, o São João. Pernambuco, todos nos esperam, mas temos marco, caboclides espaciais, o São João. Pernambuco, todos nos esperam, mas temos marco, caboclides espaciais, o São João. Pernambuco, todos nos esperam, mas temos marco, caboclides espaciais, o São João. Está no ar, a magia, vai se espalhar a emoção Lindo, 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 a estrela guia Na mocidade ainda bate o seu coração